Vitor, me ajudo, meu cachorro está com ferida na pele. O que eu faço? Existe algum remédio caseiro para ferida em cachorro? Bom, nesse vídeo eu vou responder da forma mais clara possível essas duas perguntas. Então, se você tem um cachorro que está passando por esse problema, muita, muita atenção. Primeiramente, você precisa compreender que existem muitas causas que fazem com que o cachorro tenha ferida na pele. E assim você conseguirá tratar da melhor forma possível o seu animalzinho de estimação. E no final desse vídeo eu vou discutir com você sobre o uso de medicações caseiras e quais são as melhores na minha opinião. Então, se você gostou da proposta desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal da Pet Afeto. Isso ajuda muito no crescimento do canal para que esse vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas consigam ajudar da melhor forma possível os seus pets. Mas vamos lá, quais são as principais causas que faz o cachorro ter ferida na pele? Bom, a principal causa é disparado, brigas e brincadeiras. Na maioria dos casos, o cachorro entra numa briga e acaba com feridas pelo corpo. 90% dessas brigas é com outro animal em casa. 7% das vezes é com cães de rua. E 3% é com outros animais de outras espécies, como a capivara, por exemplo. Além disso, pode acontecer do seu cachorro ter feridas por outras razões. Como, por exemplo, uma reação alérgica. A picada de insetos ou ectoparasitas pode causar alergia no seu cachorro. O cachorro passará a se coçar e, por consequência, surgirá feridas. Além de insetos e ectoparasitas, o cachorro pode ter alergia alimentar. Normalmente ocorre de forma aguda, após a troca repetida de ração, ou em casos em que o cachorrinho come alimentos humanos. Então é importante que, desde já, você ofereça apenas a ração e petiscos específicos para cães. Uma outra causa muito comum é a dermatite atópica. A dermatite atópica é um problema genético muito comum em raças como Shih Tzu, Lhasa Apso, Dalmata Pug, Golden Boxer, Labrador, Pastor Belga. Bom, são essas principais raças que podem ter esse problema. Que é um problema genético, que não tem cura e que exige um tratamento específico para o seu animalzinho de estimação. Essa dermatite atópica é causada por uma alergia excessiva a alguma coisa no ambiente. Seja pólen, dramíneas, poeiras, ácaros, enfim. Então, a única coisa que você tende a fazer nessa situação é levar o seu cachorro no veterinário para que ele identifique a causa da alergia e entre com um tratamento personalizado para o seu cachorrinho. Além disso, uma coisa que pouca gente sabe é que acessórios e remédios também podem fazer o seu cachorro ter esse problema. Alguns remédios e até roupinhas podem gerar reação alérgica no seu cachorro, fazendo ele se coçar e ficar com feridas. Em casos assim, é fundamental que você tente retirar a coleira do seu animal, tire aquela coleirinha antipulga, aquela roupinha que você colocou nele, tire qualquer acessório que esteja nele e daí observa se ele vai continuar se coçando. Uma outra causa comum também é doenças sistêmicas. Algumas doenças sistêmicas podem causar lesões impedidas na pele do seu cachorro. Exemplos disso são doenças hormonais e a leishmaniose. Além dessas causas que eu citei, pode acontecer do seu cachorro ter outros problemas, como cisto, câncer de pele, micose, sarna, enfim. São muitas as possibilidades que pode fazer o seu cachorro se coçar e apresentar essas feridas. Mas bom, você está aqui porque você quer saber quais são as melhores formas de você lidar com essas feridas na pele do seu cachorro. O primeiro passo é você realizar a limpeza dessas feridas, porque pode acabar gerando miase ou até mesmo agravar o problema por meio de alguma infecção. Opte por usar água e sabão, de preferência o clorexidine 0,2%, porque ele tem uma propriedade bactericida que é essencial para limpar essas feridas. Depois disso, você poderá optar por usar uma pomada de ferida em cachorro. Se você reparar que o seu cachorro está com miase ou larva no local da ferida, é importante você vermifugar o seu cachorro com capstar, por exemplo, e passar um guento no local da ferida, porque assim você vai estar matando aquelas larvas por asfixia. Vale lembrar, é muito importante que você preste muita atenção nisso, que as feridas podem causar problemas secundários. Então, o veterinário saberá receitar melhor para você o anti-inflamatório, o antibiótico, caso o seu cachorro já esteja cometido com alguma outra infecção decorrente da ferida. E bom, agora eu quero falar para você alguns remédios caseiros que você pode usar no seu cachorro, que não vai trazer nenhum alefício para o seu animalzinho. Mas é claro que você precisa usar com muito cuidado e entender exatamente o porquê você deve usar essas medicações caseiras. O mel possui uma propriedade que ajuda no crescimento tecidual e aumenta a epitelização dos tecidos. Então, se o seu cachorro está com uma ferida, você pode usar o mel, para fazer com que essa ferida cicatrize mais fácil. O açúcar tem uma propriedade bem parecida. Ele ajuda tanto no combate das bactérias, como na eliminação de tecido morto. Você também pode utilizar o barbatimão, a calêndula, o aloe vera ou babosa, para ajudar na cicatrização dessas feridas. E olha só, você pode usar essas medicações caseiras, porém sempre por baixo de um curativo. Então, troque o curativo diariamente, mantenha o curativo fechado e é fundamental que você leve o seu cachorro também no veterinário. Mesmo que você não tenha condição e queira tratar apenas com as medicações que eu passei aqui, é interessante que quando você tiver uma condiçãozinha um pouquinho melhor, levar o seu cachorro no veterinário, porque lá ele vai conseguir passar anti-inflamatório, antibióticos, enfim, para fazer com que essa situação não agrave e não gere uma infecção secundária no seu cachorrinho. E eu sei que isso é tudo que você não quer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. E deixa aqui no comentário para eu entender melhor a situação do seu cachorro. Como que surgiu a ferida nele? O que você usou ali para tratar essas feridas? E se você gostou dessas dicas, apenas deixa um coraçãozinho para eu saber que eu estou fazendo um bom trabalho. Se inscreva no canal da Pet Afeto e até a próxima!